Oi, oi, oi! Seja bem-vindo ao canal. E hoje eu vou jogar esse jogo, pessoal, chamado Five Nights at Shrek's Hotel. Isso mesmo, cinco noites no hotel do Shrek. Vocês acreditam nisso? Eu não sei como é que é esse jogo ainda, ó. Five Nights at Shrek's Hotel. Não sei como é esse jogo ainda, vou jogar com vocês agora, né? Só que olha que loucura. Nossa, olha a cara do Shrek. Shrek tá zoadaço ali. Vamos ver. Hotel do Shrek. Five Nights at Shrek's Hotel. Vamos ver. Por alguma razão você deixou a sua casa e se mudou para uma cidade para viver. Você tem um trabalho, mas não tem dinheiro suficiente para comprar uma casa ainda. Você decidiu ficar cinco noites no hotel do Shrek, para talvez conseguir custear, juntar o dinheiro que você precisa para uma casa nova. Ok. E começou. Deixa eu ver aqui. Motion Blur. Sensibilidade, eu gosto de jogar bastante. Intensidade, tá. Aqui aumenta o brilho, vou aumentar um pouquinho. Tá, acho que agora melhorou. Tá, beleza. Então, me abaixo, não me abaixo, ok. Cara, olha a cara desse Shrek aqui, velho. Tá, e ele estranhamente, de uma maneira bem horrenda, me acompanha também. Cara, eu não estou confiando nesse Shrek, não. Tá, eu gosto de olhar tudo antes de ir para o objetivo central, tá. Umas caixas. O que é que tem aqui? Fechado. Fechado. Cara, olha a cara desse Shrek. Olha a cara desse bicho, gente. Olha só. Gente do céu. Tá. Olá, bem-vindo ao Hotel de Shrek. Como posso ajudá-lo? Oi, eu posso alugar um quarto por cinco noites, por favor? Claro, nós temos um quarto vazio no segundo andar. Ok. Tá, pra onde é que é? É aqui? Aqui. Tá, então, claro que deve ser aqui. Nossa, ele me acompanha, cara, com a cabeça. Tá, temos alguns latões aqui. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Empalhar o burro. Será que foi o Shrek que empalhou? De certo, o Shrek enjoou dele ter ficado falando toda hora. Já chegamos? Já chegamos? Já chegamos? Empalhar a cabeça do burro, velho. Nossa. Bom, o jogo, ele tem um medidor de FPS ali no canto, tá? Só que esse medidor é bem doidão, tá? Ele... Eu tenho um computador aqui que roda as coisas no talo, tá? E mesmo assim, tá marcando 59 FPS ali. Então, eu não sei o que que se passa ali. Certo? Olha só. Isso aqui é uma obra de arte. Olha só, gente. Que loucura isso aqui. Quem é esse maluco? Será que esse cara aqui é aquele cara que se inspiraram pra fazer Shrek? Tá com o cara, né? Tá, é aqui. Opa, abriu a porta. Tá, vamos ver o que mais tem aqui. Essa porta fechada. Uma vending machine com... Sei lá, produtos da onde? Produtos asiáticos, pelo que eu tô vendo. Tá. Noite 1. Tá, então... Quarto bem clean, digamos, né? Com uma decoração horrorosa. Temos um aquecedor aqui, uma prateleira e uma cama de quartel. Vamos lá. Eu preciso ir no banheiro antes de dormir. Claro que precisa. Com certeza. Quem não vai no banheiro antes de dormir? Tá, e onde é que é o banheiro? Ah, vai dizer que o banheiro é lá embaixo. Que espelunca. Tem que descer as escadas todas. Digamos que a distribuição dos cômodos aqui não... Não é muito bem feita. Muita harmônica, né? É aqui. Claro que nós temos que perguntar pro Shrek, né? Por favor, onde é o banheiro? O banheiro é na primeira porta, no lado esquerdo. Muito bem, obrigado, seu Shrek. Esquisito. Ok. Entramos no banheiro. Chão quadriculado estilo Illuminati. Uma pia aqui. Então é aqui. Tem o... Capitão aqui? Não tem. Vamos lá. Opa, vamos no banheiro. Uhul! E ali, ó... O cara tá com... Largou uma bomba aqui dentro. Maravilha, cara. Literalmente largou uma bomba, né? Beleza. Vamos voltar pro quarto. Agora a gente já pode dormir, né? Ok, vamos lá. Tá, eu noto que... Quando eu vou subir as escadas, eu não consigo correr. Ok. Tá, vamos dormir então. Ok, dormimos. Fim da noite 1, noite 2. Tá. E por que que eu comecei aqui? Nossa, voltou toda a sensibilidade... Sensibilidade fora de configuração, velho. Ah, vai dizer que toda hora agora eu vou ter que configurar isso aqui. Ó, agora voltou ao normal. Nossa. Tudo bem, é um jogo indie, né? Não vamos nos... Ater a muitos detalhes. Olá, bem-vindo de volta. O que você está fazendo hoje? Se não se importa de eu perguntar. Só trabalhando... Trabalho... É... Constantemente no novo emprego que eu arrumei. Não tem muito ainda pra comprar uma... Uma casa nova. Nice! Tipo aquele nice, legal. A propósito. Eu tenho algumas coisas que eu quero limpar e eu não tenho tempo de fazer eu mesmo. Você gostaria de me ajudar e ser pago por isso? Parece uma boa ideia. É... Nice! Você consegue pegar essas caixas aí atrás? Leve-as para o andar de cima no primeiro quarto. Tá bom, Shrek horrendo. Vamos levar as caixas, então. Vamos levar as caixas. Primeiro quarto deve ser esse aqui, né? Tá. Tá, e o que eu faço agora? Adicione... Ah, ali. Nice! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Leva-a uma. Vamos lá. Ok. Opa! Temos umas armas medievais aqui. Machadão, martelo de guerra, uma machadinha menor, espada, uma espada central aqui de duas mãos, uma espada normal, um punhal e um arco. Será que não dá pra nós pegar? Melhor, né? Já que nós estamos no hotel estranho aí do Shrek. Shrek com uma cara engraçada ali. Meio estranha também. Eu não tô confiando nesse Shrek não, hein? Cara, eu não tô confiando nesse Shrek. Muito bem. Agora vá dormir. Eu vou te pagar amanhã. Boa noite. Não, amigo. Eu quero dinheiro agora. Não me contratou, mano? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cara. Ué, ué, ué. Pó me dá aí as férias do dia aí. Pó me dá. É... Safado. Preciso ir no banheiro antes de subir. Ok. Vamos largar o capitão ali de novo, então, né? Aí. Oh, maravilha. Mais um estouro. O cara parece que tá jogando uma granada ali dentro, né, cara? Do... Da privado. Ah, que merda, velho. Tá louco. Vamos lá. E aí, burro? O que que tu aprontou pro Shrek? Shrek se cansou de tu perguntar quando ia chegar? Vamos lá. Vamos dormir. Já largamos o capitão. Ok. Vamos lá. Tá aí agora. O que que tá se passando aí? Tá. O Shrek tá possuído. Ok. O que que é aquilo ali? O Shrek ficou possuído. Minha configuração caiu fora de novo. Vamos colocar, né? Maravilha. Tá. E aí? É claro que não dá pra entrar. Bem-vindo de volta. Como foi sua última noite? Nada... Nada boa. Eu tive um pesadelo na última noite. Sinto muito escutar isso. Eu espero que você... Esteja bem porque eu tenho um novo trabalho pra você hoje à noite. Eu quero que você pegue a vassoura no quarto onde você colocou as caixas ontem e comece a limpar o banheiro, por favor. Claro! Eu sou um faxineiro de primeira. Eu sou especialista em limpar banheiros. Ainda mais de hotéis, assim, que só tem eu hospedado e tem um Shrek do mal. Claro! Aí, ó. Vassoura toda poligonal ali, né? Toda 3D estilo Minecraft. Vamos lá. Ok. Vamos limpar o banheiro. Tá, e aí? Ui, aí? Da flash pra limpar o banheiro. É isso, a limpada? Tá. E aí, mano? Cadê o Shrek? Deixou uma chave doida aqui. O Shrek foi... Foi cagar também? Eu não tô gostando disso, hein? O cara manda eu limpar o banheiro e se manda dali. Cara, eu quero o meu pagamento de ontem que não pagou das caixas lá e eu quero agora a limpeza do banheiro, meu. Como é que é esse esquema? Como é que é esse esquema aí? Não adianta se esconder, não. Ó, eu vou ir dormir. Melhor que eu faço, eu acho. E aí, ó. Vamos dormir. Corra e não olhe para trás. Como assim? Corra e não olhe para trás. Eu vou olhar. Não tem nada. Tá, vamos correr. Não tem nada. Corra e não olhe para trás. Tá, onde é que eu tô? Uh, é carta lá. Meu Deus do céu. Quase arrebentou meus ouvidos agora. Jesus amado. Agora eu fiquei surto. Meu Deus do céu. Meia noite, três. Ainda é a mesma noite. Tá, mas para onde é que eu fui transportado para uma back room da vida? Meu Deus do céu, cara. Quase me arrebentou os ouvidos. Deixa eu baixar esse volume aqui um pouco. Tá, mas peraí. Essa placa não estava aqui. O que quer dizer isso aqui para não caminhar aqui? Ok. Tá, e aí, Shrek? Ó, é meia noite, senhor. Por que você está ainda acordado? Eu tive outro pesadelo. Aliás, onde você estava? Você sumiu quando eu fui limpar o banheiro. Ah, me desculpe. Eu tive que fazer outra coisa. Eu vou checar o banheiro para ver se... Ah, não. Eu chequei o banheiro e está muito limpo. Muito obrigado. Agora vá dormir. É meia noite. Shrek dando ordens, né, cara? É maravilha. Meia noite, três. Tá, e aí? Por que esse placar está aqui, né? Proibido pessoas, humanos... Ou é proibido caminhar ali? Interessante. Ok. Vamos dormir. Você dormiu a noite três. Agora vamos para a noite quatro. Ih... Shrek está estranho. E para variar aqui saiu a configuração. Deixa eu botar de volta. E Shrek, você está bem? Bom, eu presumo que seja Five Nights at Shrek's Hotel. Eles devam ter se baseado no Five Nights at Freddy's, né? O Freddy era um robô, né? Então, será que o Shrek também é um robô? Está com um mau curto circuito agora? Está estranho, hein? Está tudo bem? Sim, sim, tudo bem. É só um pequeno problema com as luzes que serão consertadas logo. Beleza. Tem alguma coisa que você quer que eu faça hoje? Não. Quero dizer sim. Você tem medo de sangue? Não. Por que você está perguntando? Vai e pega a vassoura novamente e limpe a bagunça no banheiro. Olha aí. Já vão começar as coisas boas. Ixi. Mas que droga aconteceu aqui. Eu tenho que sair daqui rápido. Ih, tem um presuntão ali. No chão. O que será que o Shrek fez? Oh! Ih! O Shrek me nocauteou. Ok. Onde estou? Ih. Noite 5. Ok. Ih, a cara do Shrek ali, gente. O Shrek está de mau humor. E o Shrek está de mau humor. Olha aí. O Shrek não está de bom humor. Deixe-me sair, seu gordo verde. Pá, pá, pá. Filho, é FDP. Eu vou deixar você ir se você vencer o meu desafio. Colete 40 cebolas para mim. Ou eu vou rasgar você, eu vou rasgar, esfolar sua pele e fazer um tapete. Você tem um minuto. Dane-se, Shrek. Mova-se agora. Dane-se, Shrek. Se você K Obrigado. Tem mais uma cebola. Sai daqui. Deixa eu pegar a cebola, maldito. Droga. Ai, ok. Maldito é rápido. Vamos de novo. Vamos tentar novamente. Bom. Ele é rápido. Muito rápido. Cara, faltou 5 cebolinhas. Vamos Store. Vamos tortilla. Vamos de novo. Vamos agora... Você é me? Vai. Eu... Onde está a cebola? Preciso de cebola... Cebola não trava meu filho! Onde está a cebola? Onde está a cebola? Sai fora! Sai fora! Deixa eu pegar a cebola! Deixa eu pegar a cebola maldito! Ae! Consegui pegar as cebolas! Você sobreviveu! E você terminou o jogo! Obrigado por jogar! Esse jogo demorou 270 horas para fazer! Uhu! Se você gostou do jogo, por favor, doe a mim ao itch.eu Se você realmente quer ajudar a desenvolver meus futuros jogos Desenvolvido por Render.pi Ok? Se você não... Bom! Eu recomecei o jogo novamente Porque... Quando eu apertei Exide Ele já saiu do jogo! Ele nem voltou para a tela inicial! Então por isso que eu resolvi reiniciar o jogo para concluir o assunto aqui! Mas enfim! Então... Vocês assistiram aí Cinco noites no hotel do Shrek Né? O joguinho é... Joguinho índio! Ok? Mas... É! Passa! Que nem diz a história Para... Passar tempo! Tá bom! Então tá galera! Obrigado por ter assistido aí! Já se inscreve no canal! Deixa o likezão aí! Compartilha esse conteúdo com os amigos! E caso você não conheça o canal ainda Faz uma maratona aí pelas playlists do canal! Que você vai gostar! Tá bom? Então é isso! Um abraço! E até o próximo!